Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Mais uma edição do quadro que vocês já consagraram. Uma ideia que a gente teve aqui ficou muito legal, acho que já teve duas edições, agora é a terceira. Vamos falar 10 verdades sinceras sobre a estreia do Atlético do Campeonato Brasileiro. Estreia do Atlético contra São Paulo, jogo no Morumbi, lá no Domingão. A gente vai acompanhar tudo aqui, então vai ter live do jogo, a gente assiste o jogo junto pra quem tá chegando agora. Se você quer alguma companhia pra ficar analisando, trocando ideia, assiste aqui com a gente que é muito legal. E vamos pras 10 verdades que vocês estão aqui pra isso. Mas antes disso eu vou pedir pra vocês comentarem aqui embaixo depois de terminar de ver o vídeo, porque a 10ª verdade é a mais pesada, eu acho. Comentarem qual você concordou mais, qual você concordou menos, se você acrescentaria alguma coisa, a participação de vocês é muito importante. Deixa like, superchat, pix, enfim, o que vocês puderem pra colaborar com o canal. Mas o like e o comentário é uma ajuda que vocês podem dar de graça, assistam as propagandas. E mandar um abraço pra KTO, nossa apoiadora. Gente, começou o Campeonato Brasileiro, não fica de fora da KTO, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, é o que eu falo pra vocês. E também, obviamente, mandar um abraço pros nossos amigos, nossa relação mais longeva, né, que acaba sendo Evolução Pisa. Rafa Terna, tamo junto, muito obrigado. A melhor loja de pisos de todo o Paraná, agora atendendo no Paraná inteiro. Mas vamos lá pras verdades, cara. Porque, enfim, são 10 assuntos, né, acaba que a gente tem que ser o mais direto possível. E a verdade de número 1 é a seguinte, o brasileiro é mais importante pro São Paulo do que pro Atlético. Por que eu acho que isso é uma verdade? Porque eu acho que, no final das contas, o São Paulo numa Sul-Americana, não sei se é um título que a torcida compraria o barulho. O São Paulo que vive um jejum grande, assim, desde a Sul-Americana de 2012, já são 10 anos. Aí, se a gente for botar Campeonato Brasileiro, esse jejum ainda aumenta. Então, não sei se o título da Sul-Americana saciaria o torcedor do São Paulo. Então, o torcedor do São Paulo quer ver o time campeão brasileiro, enfim, de títulos maiores, como ficou acostumado em alguns períodos da sua história com o Muricy, com o Tele Santana, sabe? Então, naturalmente, vai dar uma atenção muito grande ao Campeonato Brasileiro, enquanto o Atlético tem as atenções divididas, sabe? O Atlético tem uma Libertadores aí. Se o São Paulo tivesse uma Libertadores, provavelmente os dois teriam jogado com o time titular no meio de semana. A gente ainda tem que lembrar desse detalhe da partida. Enquanto o Atlético botou força máxima, o São Paulo poupou pensando nessa estreia. Então, vejo que antes da competição começar, o São Paulo já dá uma atenção maior, o São Paulo já dá um carinho maior pro Campeonato Brasileiro. Então, essa é a verdade número um. A verdade número dois é doída, assim, porque é aquele reencontro com o ex, sabe? O Nicão é um jogador de difícil encaixe. E nenhum clube vai fazer o esforço pra ele encaixar, assim como foi no Atlético. O que eu quero dizer com isso? O Nicão não é um jogador simples. O Nicão é um jogador que ele é muito específico. O Nicão é um ponta pela direita que pode ser um meia, mas assim, não tem tanta recomposição, não tem tanta velocidade. Mas é um cara extremamente criativo. Então, não é qualquer time que vai chegar e já vai botar o Nicão de cara. Precisa ter ali todo o entendimento de quanto e como o Nicão agrega. Algo que ficou mais fácil nesse período do Atlético, porque foi um jogador que foi se moldando através dos times que o Atlético foi montando. Então, o time de 2016, 2017, o Nicão foi crescendo junto, sabe? Então, natural essa dificuldade no início do Nicão. Natural o Rogério ainda não ter certeza aonde vai escalar o Nicão. Mas, de qualquer maneira, é um cenário assim pra gente sempre ficar ligado. Que o jogador pode entregar, como o jogador pode entregar. Beleza? Ponto de número 3. Verdade de número 3. Vitor Bueno, enquanto o Canóbio não está pronto, deve ser o nosso ponta-direita. Por que eu tô falando isso? Porque contra o América eu não vi, mas vi os melhores momentos, né? E eu vi um Vitor Bueno bem pelo lado direito, tabelando bem com o Kelvin. Sendo um jogador bem participativo pelo aquele lado e se sentindo à vontade. E a gente tem que levar em consideração que o Cirino não foi bem. Até porque Cirino e Kelvin, eles chocam um pouquinho características, sabe? O Cirino é um jogador de fundo, o Cirino é um jogador de diagonal, o Cirino é um jogador de velocidade, de usar a perna do cruzamento. E o Kelvin também. O Kelvin não é um cara que vem pro meio e facilita o jogo, por exemplo, como o Abner faz do outro lado, sabe? Então você ter um ponta mais construtor, assim como a gente já falou do Nicão, e ter um lateral de profundidade, os dois se complementam. Os dois, ó, casamento perfeito, match. Então, taticamente eu vejo match, tecnicamente eu vejo um bom momento do Vitor, que também entrou bem contra a equipe do Caracas. Acho que tem tudo assim pra ser o nosso Coringa, né? O nosso jogador mais versátil na temporada. Verdade número 4, outro ex-São Paulino. Alvo de muitas críticas, Pablo não merece ser tão criticado nesse retorno. Assim, é... Cada um critica o que quiser, tá? Cada um critica o que quiser. Mas eu acho que o Pablo, ele vem ajudando. O Pablo, na Atletiba, dá uma assistência e faz um gol. O Pablo, contra o Caracas, bota os companheiros pelo menos 3 vezes na queda do gol. Então, é um Pablo que é muito cobrado pela média de gols, pra fazer mais gols. Mas é um Pablo extremamente coletivo. É um Pablo achando soluções que não é qualquer centroavante que acha. É um Pablo saindo da área e gerando espaço. É um Pablo muito útil. É um Pablo que vem dando conta do recado ali, quando a bola chega nele. Botando seus companheiros, seu Davi Terence, o que perdeu de gol que o Pablo deixou ali na cara pra ele fazer é um absurdo. Sabe? Então, acho que merece justiça. Pablo Felipe merece justiça. Número 5. Hugo Moura, ou qualquer primeiro volante, precisa fazer a saída de 3, não Abner. Essa aí já diz tudo, né? Não dá pra gente ficar prendendo o Abner numa saída de 3 ali. O Abner não é zagueiro. Ele qualifica esse processo de construção. Ele qualifica esse processo de saída de bola. Qualifica. Mas a partir do momento que a gente tem o Hugo Moura, que já jogou até como terceiro zagueiro. A gente tem o Hugo Moura, que é esse volante um pouquinho mais defensivo. Recua o Hugo, puxa ele pra jogar entre os zagueiros. E a partir daí, você acaba colocando um jogador pra ter mais liberdade, que acaba sendo o Abner Vinícius, que merece essa liberdade porque joga muita bola. E a verdade número 6 também tem a ver com o Abner, com esse processo, né? O Abner com mais liberdade potencializa demais do Coelho ou qualquer ponta esquerda. A gente viu como o Abner é um jogador também que traz essa questão da coletividade. O Abner é um jogador que tá sempre botando o companheiro numa boa. Um cara com uma capacidade de associar, de estar jogando, de dar fluidez pro jogo nesse lado esquerdo muito boa, sabe? Então não adianta a gente prender ele. É um cara que tem um bom cruzamento, é um cara que chega bem na frente, é um cara que entra bem na área. O que tá sendo feito com o Abner é um verdadeiro desperdício. Um verdadeiro desperdício, sabe? Então, free Bininho, liberdade pro Bininho, pra ele chegar, pra ele atacar, pra ele cruzar, algo que ele faz muito bem. Número 7. Christian merece continuar entre os titulares do Atlético depois da atuação contra o Caracas. Pra mim, nosso melhor jogador de linha no jogo contra o Caracas. Desarmou, ajudou na saída de bola, construiu, deu uma dinâmica muito boa ao meio campo, chegou na frente, entrou na área, finalizou de média e longa distância. É um Christian que eu entendo o ponto de interrogação que muitos torcedores têm com o jogador. É um jogador que teve uma queda muito brusca. Mas a gente precisa entender também as respostas que o Christian vem dando e acho que faz um bom começo de ano, ainda mais jogando com o lado do lado do lado de um cara mais defensivo como acaba sendo o Gumura. Então, assim, é um jogador que eu gostaria muito de ver explodindo porque entre os vários rolantes do Atlético, considero ele e o Matheus Fernandes os mais talentosos. Agora, a verdade de número 8. Terence está bem. Precisa ser mais decisivo urgentemente. Cara, seguinte, Terence está jogando mal? Não, Terence não está jogando mal. se movimentando, entrando na área participativa, fazendo diagonal, pedindo bola, distribuindo o jogo, tabelando com o Pablo, se aproximando do atacante ali em alguns momentos, fazendo o segundo atacante e voltando em alguns momentos se aproxima do Christian para buscar essa bola. Não dá para falar que o Terence está jogando mal. Mas também não dá para falar que é normal ele perder essa quantidade de gols que ele vem perdendo. É um número muito acentuado de gols, é um número muito considerável que realmente faz com que a gente questione até mesmo a titularidade do Terence. Ele foi responsável direto pelo tropeço lá em Caracas. Não estou falando que ele jogou mal, repito, mas realmente essa quantidade de gols perdidos está um pouquinho elevada demais, sabe? É um cara que está bem na bola parada também, está batendo bem faltas, está levando perigo nesse sentido. Terence está bem, mostra que está melhor fisicamente, mas só acertar o pé na tábua. Número 9, o Atlético precisa aproveitar o máximo de Vitinho. O que eu estou falando? o Atlético precisa potencializar o máximo de Vitinho, sabe? O Atlético precisa dar o contexto para esse garoto render o que ele pode render, porque é um garoto muito bom, é um garoto muito técnico, é um garoto que cresceu muito na última temporada, ajuda dando assistências, principalmente analisando, sabe? Então, o Atlético precisa botar ele numa posição que ele se sinta confortável, precisa botar ele numa posição que ele saiba o que fazer e a gente fez um vídeo contando onde o Vitinho rende mais, então só entrar aqui no canal que você vai ver esse vídeo, sabe? É um vídeo muito legal, uma análise tática e também em relação ao tempo, por enquanto o Vitinho tem um contrato muito curto com o Atlético e naturalmente a gente vai precisar usufruir o máximo de um jogador que daqui a alguns meses pode não estar mais no clube, o clube vai fazer esse esforço, mas pode não estar mais no clube e para terminar, número 10, uma verdade muito sincera que eu pelo menos quero ver jogando por alguns motivos, primeiro por ser o melhor jogador do nosso time, segundo por se mostrar bem fisicamente, terceiro por ser um jogador que ajuda muito na nossa construção, quarto por ser muito técnico, finalizar bem, enfim, não faltam motivos e também tem a questão da lei do ex, então Marlinhos para mim merece e deve começar jogando o jogo no Morumbi. Ah, Thiago, no lugar de quem? No lugar do Davi Terence. Enfim, rapaziada, trouxe 10 verdades que eu acredito que acrescentem nessas discussões em relação ao jogo contra São Paulo, um jogo que está longe de ser fácil, um jogo que está longe de ser tranquilo, mas a gente vai para cima para começar esse campeonato brasileiro da melhor maneira possível e dar uma tranquilidade para esse trabalho aí, senão a coisa pode ficar feia para alguns profissionais, né, seu Alberto Valentim?